E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se a bateria do seu notebook está durando pouco e descarregando muito rápido, nesse vídeo eu quero trazer várias dicas para você fazer a bateria do seu notebook durar muito mais. E como você sabe, aqui não tem enrolação, a nossa primeira dica, começando do mais básico, é você configurar e diminuir o brilho da tela. Para fazer isso, toque aqui na área de Wi-Fi, alto-falante e bateria do notebook. E aqui você já pode configurar o nível do brilho da tela. Olha só, uma configuração que vale a pena você fazer é abrir aqui o menu iniciar, aqui vá até as configurações. No menu de configurações, acesse a opção sistema e nela você vê até a primeira opção aqui em tela. Aqui você vai até a opção de brilho, vai clicar aqui na setinha, aqui dá para você configurar o brilho, mas aqui em alterar brilho com base no conteúdo. Essa opção otimiza o contraste e o brilho da tela para poder economizar energia. Então você pode marcar aqui somente na bateria, se estiver desativado, deixa essa opção marcada. E isso vai otimizar para que o Windows entregue mais bateria para você, controlando o nível de brilho da tela. A segunda dica, tão simples quanto a primeira, é quando não estiver em uso, desligar o Bluetooth e até mesmo o Wi-Fi do seu notebook. Para fazer isso, clique aqui sobre o Wi-Fi, e aqui por exemplo, quando você não estiver utilizando o Bluetooth, como é nesse caso, ao invés de que está não conectado, você desliga. Se você também não estiver utilizando o Wi-Fi, estiver utilizando o seu notebook offline, eu também recomendo que você desligue o Wi-Fi. São dicas simples que vale a pena você fazer. A terceira dica é você configurar um tempo de desligamento automático da tela do seu notebook. Para fazer isso, você pode abrir o menu Iniciar, e aqui em cima você digita por Plano de Energia. Após digitado, já vai aparecer aqui para você, na melhor correspondência, a opção para você poder editar o Plano de Energia. Clique sobre ela. E aqui você poderá configurar a opção para desligar o vídeo do seu notebook, então tem aqui na bateria e quando conectado a energia. Então aqui se tiver um tempo muito alto, ou até mesmo nunca, você pode colocar aí cerca de uns 3 minutos, tá? E também suspender atividades do computador, você pode aumentar ou diminuir esse período também. Então eu vou colocar aqui 5 minutos. Então após 5 minutos de inatividade, então após 5 minutos sem ter feito nada no notebook, as atividades serão suspensas. Dá para você configurar aqui também quando conectado na energia, mas a opção da bateria é a que vai fazer você economizar energia do seu notebook. Depois disso é só clicar em salvar alterações. Você também encontra essa configuração no Windows 11, abrindo o menu Iniciar, e depois vindo até as configurações, essa aqui. Dentro dela, se você acessar aqui a opção Sistema, e depois Energia e Bateria, aqui em Tela e Suspensão, você também verá a configuração aqui para você. Agora, a quarta dica que temos para vocês, é você ativar e configurar o modo de economia de energia. Para fazer isso, você pode tocar aqui sobre o atalho de conexões, e aqui você já poderá encontrar o atalho para economia de bateria. É só clicar sobre ele, e esse modo será habilitado em seu notebook. Outra forma de você configurá-lo e habilitá-lo, é abrir aqui o menu Iniciar, vira até as configurações. Dentro das configurações, você vai acessar aqui novamente a segunda opção, aqui em Sistema, e agora você vem até a opção Energia e Bateria. E aqui então em Energia, você vai configurar o modo de energia, que é como o seu dispositivo será otimizado. Então, clique aqui, e configure para o equilibrado, onde ele vai balancear entre a melhor eficiência, e o melhor desempenho. E com isso você vai conseguir economizar bateria. Outra dica, é você vir aqui na opção de Bateria, aí você clica aqui em Economia de Bateria. Por aqui você pode habilitar esse modo agora, clicando sobre esse botão, ou pode ativar esse modo automaticamente, após a sua bateria chegar a uma porcentagem. E por aqui você pode configurar também. No Sempre, ele sempre fica ativado, ou dá para você configurar aqui, por exemplo, para quando a bateria estiver em 30% ou 40%, esse modo será ativado. E inclusive dá para você também habilitar, para reduzir o brilho da tela automaticamente nesse modo. Então, ele fica ativado para o padrão, mas se você não gosta de reduzir o brilho da tela, é só desativar ele aqui do lado. Agora, a nossa dica de número 5, é você desativar serviços e programas que iniciam com o Windows. Então, primeiramente, para você desabilitar os serviços do Windows, pressiona a tecla Windows, mais a letra R do teu teclado. Após digitar, vai aparecer para você aqui o comando Executar. Aqui você pode digitar por msconfig. Como eu estou mostrando para vocês, depois de digitado, clique aqui em OK. Então, você vai cair aqui no menu de configurações do sistema. Aqui, você vai até a opção Serviços. Eu recomendo que você marque a opção para ocultar todos os serviços da Microsoft. E agora ele vai listar para você todos os serviços que estão inicializando com o seu computador. E aqui, aqueles que você considera que não precisam inicializar, você pode desmarcar. Você fará o seu computador iniciar mais rápido e também esses serviços não vão rodar em segundo plano toda vez que você inicializar o seu notebook. Depois de desmarcar os serviços, basta você clicar aqui em Aplicar e clicar em OK. Será solicitado para você reiniciar o computador. Você pode clicar aqui em Sair sem reiniciar, porque existem outras configurações que você ainda precisará fazer. A próxima configuração é para você desativar os serviços que iniciam com o Windows. Para fazer isso, você pode pressionar aqui com o botão do lado direito do mouse sobre o menu Iniciar, independente de ser o Windows 10 ou 11, e aí você vai até a opção do Gerenciador de Tarefas. Aqui você pode encerrar processos que estão rodando em segundo plano na sua máquina nesse exato momento. Para fazer isso, é só você clicar aqui em cima com o botão direito e clicar sobre Finalizar Tarefa. E pronto, aquela tarefa é finalizada. Mas a dica principal aqui é que você clique aqui para abrir a navegação e aqui você clica em Aplicativos de Inicialização. Aqui ele vai mostrar para você os aplicativos que estão iniciando com o seu notebook. E então você pode desabilitar aqueles que você considera que não precisam fazer o início. Para fazer isso, é só clicar com o botão direito em cima e clicar em Desabilitar. Faça isso com todos os aplicativos que você considera que não precisam inicializar com a sua máquina. E a nossa dica de número 6 é para quando o notebook estiver com a bateria em uso, você configurar para diminuir a taxa de atualização da tela. Isso aqui fará uma grande diferença. Para fazer isso, você pode abrir aqui o menu Iniciar, vem até as Configurações. Dentro do menu de Configurações, acesse a segunda opção aqui na lateral em Sistema. Nela, você vai acessar a opção de Tela. Só que agora, você vai descer e vai acessar a opção de Exibição Avançada. E aqui você verá a opção Escolha uma taxa de atualização. Veja aqui que está configurada uma taxa de atualização de 120 Hz. E o que você pode fazer? Enquanto você estiver utilizando o notebook na bateria, você pode diminuir essa taxa. Veja como é que fica o seu uso. Então você pode deixar aqui em 60 Hz, e quando você estiver utilizando na tomada, aí você pode voltar aqui e configurar para 120 Hz, caso queira. Por fim, a última dica que eu quero passar para vocês, é você verificar a saúde da bateria do seu notebook. Então você vai conseguir aqui identificar se ela está com algum problema, e se já está na hora de trocá-la. E o melhor, você não vai instalar nenhum programa para fazer isso. Vou te mostrar como. Para fazer isso, abra aqui o menu Iniciar, e aqui você vai editar por CMD. Após digitado aqui, então você vai clicar com o botão direito, e vai clicar para executá-lo como administrador. Aqui você vai editar o comando que eu estou deixando aqui embaixo para você, que é o powercfg espaço barra battery report pressione ENTER. Agora, olha só. Ele vai gerar para você um relatório da duração de bateria. E aí ele fala onde está salvo esse relatório. Você vai simplesmente selecionar esse caminho aqui, copia dando um CTRL-C. Com ele copiado, pode abrir o seu navegador de sua preferência. Vou abrir aqui o Chrome. E então você vai colar esse endereço aqui em cima. Pressione ENTER. E agora ele dá para você o relatório para você visualizar. Então ele mostra aqui o nome do seu notebook, a marca, enfim, vários dados. Aqui na bateria, você já vai verificar aqui a capacidade nominal da bateria. Seria a capacidade quando você comprou o notebook. E a capacidade com carga completa, que é essa aqui embaixo. Então essa aqui, é a capacidade atual da sua bateria. Já dá para você conseguir identificar se tem uma divergência muito grande de números. Ele até tem um contador de ciclos aqui, que no meu caso não é exibido. Mas pode ser que seja mostrado para você também. Depois você desce mais um pouquinho. Depois ele mostra como foi o seu recente uso da bateria. E na parte final do relatório, nós temos outro dado importante. Na última linha, ele mostra uma estimativa média da bateria em horas. Esse primeiro campo vai mostrar para você a média atual. E esse outro campo aqui, vai mostrar para você a autonomia original da bateria. Se houver uma diferença muito grande entre os dois números, significa que a sua bateria pode estar com algum problema. Então acaba sendo um relatório bastante completo para você fazer a consulta. E é assim que você consegue fazer a bateria do seu notebook durar muito mais. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Conta aqui embaixo nos comentários, qual das dicas você fez no seu notebook. E aproveita e conta para a gente o resultado que você obteve. E se tiver uma dica extra, que eu não passei aqui, mas que também te ajudou, você pode deixar nos comentários para poder deixar esse vídeo ainda mais completo e ajudar mais pessoas. Não esqueça também de deixar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se não for inscrito, se inscreva para mais dicas. Do outro lado, tem outros dois vídeos bem interessantes. É só clicar e conferir. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.